Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe para vocês o segundo simulado sobre a LDB. Lembrando que nós estamos fazendo, através do curso nosso, que são 15 aulas. A primeira aula já está disponível lá no canal, na playlist. O primeiro simulado também já está disponível. Esse é o segundo simulado sobre a parte inicial da Lei de Diretriz Base da Educação Nacional. Vamos lá então, pessoal. A primeira questão. Em conformidade com a Lei nº 939496, LDB, o ensino será administrado com base, dentre outros, nos seguintes princípios. Garantia de ensino público em estabelecimentos oficiais. Verdadeiro. Consta lá no artigo 3º da Lei de Diretriz Base da Educação Nacional. Ensino 2. Alternativa 2. Desvalorização do profissional da educação escolar. Desvalorização não, né? Justamente o artigo 3º da LDB consta valorização. Então, a segunda afirmação é falsa. Afirmação 3. Número 3. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Verdadeiro também, pessoal. Então, a alternativa 1 e 3 são verdadeiras. A 2 não é. A alternativa A não é. A B não é. A C, pessoal. Então, o gabarito da questão 1 é C de casa. Vamos lá para a segunda questão. De acordo com a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, LDB, nº 9394-96, não é princípio da educação nacional. Pessoal, quando tem esse tipo de questão, tem que se atentar ao que se pede. Então, das quatro afirmativas aqui, eu quero a que está errada. Aqui não, é um princípio. Vamos lá. Vamos começar de baixo para cima essa daqui, pessoal. Consideração com a diversidade ética e racial é um princípio sim, pessoal. Consta lá no artigo 3º, que inclusive foi um princípio inserido em 2013, através de uma reforma. A alternativa C. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Também é verdadeiro, pessoal. Também é verdadeiro. Consta lá no artigo 3º, da LDB. Respeito à liberdade e à presta e à tolerância. Também é verdadeiro, pessoal. Então, só nos resta a alternativa A. Vamos lá ver. Qual é o erro da alternativa A? Garantir o padrão de qualidade. Opa, até aqui está certo. Prioritariamente nas instituições de ensino privadas e filantrópicas. Não, pessoal. Isso daqui não consta na lei, não. A lei só consta que é o princípio, é garantir o padrão de qualidade, tá? Até porque a parte final da alternativa A está excluindo o ensino público. Então, é uma coisa que não poderia se considerar. E até porque não está na lei. Na lei só consta garantir o padrão de qualidade. Tá bom? Então, questão 2. O gabarito é A. Questão 3, pessoal. De acordo com os positivos da Lei Diretriz Base da Educação Brasileira, julgue o próximo item. Aqui vocês vão ler e vão responder se está certo ou está errado. O ensino militar é regulado pela LDB. Portanto, deve obedecer as mesmas normas fixadas para os demais temas de ensino. Errado, pessoal. O ensino militar, pessoal, é regido por uma lei específica, tá? Não aplica a LDB, perfeito? Então, gabarito da questão 3, errada. Vamos para a próxima. Questão 4. De acordo com os positivos da Lei Diretriz Base da Educação Brasileira, julgue o próximo item. A educação abrange processos formativos que se desenvolve na vida familiar e em movimentos sociais. Pessoal, está certo. Artigo 1º da Lei. Artigo 1º da Lei está lá. Só para deixar claro, pessoal, no artigo 1º da Lei, lá constam outros processos, na verdade, lá consta que a educação abrange outros processos formativos. Por exemplo, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações de sociedade civil e manifestações culturais. Mas, essa afirmação aqui, pessoal, ela está certa, porque ela não está falando exclusivamente ou prioritariamente. Por isso que essa afirmação é correta. Então, gabarito da questão 4 é certo. 5ª e última questão, pessoal, vamos lá. De acordo com a Lei Diretriz e Base da Educação, o ensino será administrado com base nos seguintes princípios, exceto. Justamente, pessoal, então nós temos 5 afirmações, 4 verdadeiras e 1 que está correta. O enunciado quer a exceção, a errada. Vamos lá. A alternativa A, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso aqui é verdade, consta lá no artigo 3º. B, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. É verdadeiro também, pessoal, está lá. Unitelaridade de ideias e de concepções pedagógicas. Parece que não, pessoal, não consta não. Acho que não é essa, não. Vamos ler as outras. Respeito à liberdade e à presta-tolerância. Consta lá no artigo 3º também, pessoal. Alternativa E, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Também é verdade. Então, realmente, é a letra C, pessoal. Qual que é o erro aqui? Aqui, essa palavrinha, está vendo? Na verdade, a lei fala pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Isso daqui não existe, pessoal. Unitelaridade não está previsto na lei, não. Então, o gabarito da questão 5 é a alternativa C. Pessoal, revisem. Se vocês gostaram dos vídeos, nós estamos fazendo aí uma série de curso da LDB. São 15 aulas. A primeira aula já está disponível lá no meu canal. Lá no playlist está lá curso, LDB atualizado. Cada aula nós faremos alguns simulados. 2, 3, 4, até 5 simulados, pessoal. Para fixar bem o conteúdo. Revisem. Se vocês gostaram, deixem o like. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal, pessoal. Para não estar perdendo os próximos vídeos. Tá bom? Muito obrigado aí. E até mais.